Música Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft E pra brindá-los, obrigado, obrigado Espero, aliás, eu ia falar, espero que vocês tenham gostado Mas eu nem vou falar porque eu sei que vocês gostaram Tá bom? Então, não precisa nem me agradecer muito A gente troca, aqui é a base de troca Eu passo algo incrível em vocês Dão um like, se inscrever não precisa não Chega, chega de inscrito, mano, chega Depois eu vou chegar a 10 milhões, aí eu vou receber Aquela plaquinha lá, aí vai ficar um monte De gente querendo invadir meu prédio Porque é de diamante mesmo, aquilo lá vale 600 mil reais Deixa pra lá, eu não quero Eu não preciso de 10 milhões não, vamos manter o que eu já tenho Já tá de bom tamanho Amo vocês família, e vambora Vamos para a novela De hoje que é o Minecraft Oh, calmou, hoje eu tenho novidade, hein Hoje, mano, é sério As vezes eu falo, ah, pega uma água Pra você não se impressionar e tal Aliás, não fez sentido o que eu falei, né As vezes eu falo, sente-se Porque você pode cair pra trás Porque você vai se impressionar Com a minha novidade que eu vou mostrar hoje Então, vamos lá 3, 2, 1 Aliás, peraí, eu mudei de ideia Vocês não vão se impressionar tanto Mas vocês vão falar, caramba, Ted Que organizado Vocês vão ter que comentar isso, tá Vamos lá, 3, 2, 1 Mostrei Olha Coloquei placa Pra identificar que aqui eu posso pegar semente e cana-de-açúcar Olha, ainda fiz errado, mano Não é o cana-de-açúcar que pega aqui, mano Aqui é trigo, inferno Olha lá, olha lá, olha lá Aqui, você entrando aqui, você pega trigo e semente Tá pouco pra você? Tá pouco? Então, o que tem mais? Aqui nessa... Nesse baú eu coloquei que dá pra gente pegar coisas da nossa colheita São itens... Ferramentas pra nossa colheita Então... Mano, cadê a minha enxada que era pra tá aqui? Peraí, mano Vamos comerciar rapidinho Ok? Agora sim Esse baú é representado por essa enxada Porque aqui temos ferramentas de colheita, beleza? Agora aqui temos ferramentas de pesca Aí tem uma vara e um... Ah, vocês viram a minha vara de pesca com isca 3, mano? Vocês viram? Ó, presta atenção, ó É mais ou menos assim, ó Igual a terra da gente, mano Eu vou fazer... Eu tô apresentando terra da gente agora Vou pegar uma tilápia pra vocês Vamos lá, calma aí Ela tá encantada E daí eu consigo pegar rapidinho o peixe Vai vendo, ó Tilápia Vai vendo a tilápia, ó Morde a isca aí, vai Vai tilápia Eu tô filmando aí, mano Terra da gente Vambora 3, 2, 1 Pláu Tá bom pra vocês a tilapinha? Tá boa a tilapinha pra vocês? 6 quilos, mano Não é história de pescador não Tem 6 quilos É que não dá pra ver direito aqui Ok Daí eu boto tudo aqui E... Outra coisa Uma novidade, ó Fiz uma colheita Bom, todas essas canas que estavam aqui, ó Eu tirei E coloquei aqui, ó Daí eu fiz um corredor de cana de açúcar E de cenoura Inclusive essa cenoura eu nem colhi ainda, mano Tava esperando vocês pra testar, tá ligado? Ó Vamos ver se é isso mesmo Olha que da hora Vem 3 Vem 3 Que delícia, mano Adorei E essas cenouras servem pra gente alimentar os porcos, tá ligado? Agora eu tô fazendo um monte de colheita Baseada no que os meus animais querem, tá ligado? Então A vaca, ela pede o quê? Trigo? Fiz uma colheita de trigo É... A galinha, ela precisa do quê? De semente? Foda Vai comer no restaurante, então Aqui não tem semente Então tudo em prol dos meus animais Né, Luísa Mel? Aqui a Luísa Mel me assiste Ela sempre comenta aí Ted Cuida melhor dos seus animais Tô cuidando, Luísa Mel Pode deixar, ó Plantando aqui mais cenoura Agora deixa eu colher isso aqui A cana de açúcar Que eu vou fazer Ródica pra nós Ai, brincadeira Ok Outras mudanças, né? Aqui não mudou nada Que eu acho que eu quero manter realmente fiel ao começo da série, né? Mas aqui Eu fiz uma... Eu fiz algumas mudanças Como por exemplo Eu tirei aquela tartaruga que tava lá Que não tinha nada a ver com aquela tartaruga lá Botei ela aqui Fiz um... Tipo aquele negócio que o Sea World coloca as baleias, tá ligado? Eu fiz aqui As galinhas não mexi em nada Ah, preciso botar mais nome aqui, mano Aqui na cela da galinha Ih, caralho, mas tem que fazer placa, hein? Bom, amigos do YouTube Esperem até o próximo episódio Que depois eu faço isso Ovelhas Já nasceram um monte de ovelha Tá vendo? Olha a organização, velho Eu faço um baú Que é pra colocar só trigo Porque é o alimento delas Depois eu só vim aqui, ó Pra fazer a demonstração prática Porque eu sou assim, mano Eu mostro o pau e mato a cobra Só que eu mostro o pau antes Que é pra vocês verem o tamanho dele Aí, beleza Eu pego o trigo aqui Não vou pegar agora Porque eu já tenho 62 E, ó Que bonitinho Por que que eu tô fazendo essa Essa fazenda gigante de ovelhas Vocês se perguntaram o que eu ouvi daqui Porque, mano Eu quero pegar as lãs das ovelhas E pintarem elas Pra botar mais cor na minha casa, tá ligado? Eu acho que, tipo, esse negócio de madeira Tá muito... Não é a última moda em Paris Porco... Eu só... Eu só procrio eles Porque eu quero matar eles só, mano Isso não é nada demais Nada muito, mano Nada muito agressivo não, né? Ok Vocês tá achando que tá pouco A mudança? As novidades? Só rindo, mano Na cara de vocês, mano Esse templo do Johnny King Eu destruo ou não destruo? É, vou destruir Vai, não tem nada O Johnny já voltou, tá ligado? Se ele morrer de novo Eu faço de novo um outro templo Só que aí vai ter que ser um templo maior E vai ter que ter um outro material ali Ao invés de uma esmeralda, tá ligado? Porque se ele morrer de novo Ele vai merecer mais do que isso Pô, uma bela vista da nossa base secreta Já já vou entrar lá, mano Na base secreta Pra vocês verem as novidades Porque não... Tá pouco, né? Tá pouco pra vocês, né? Vamos lá, família Outra novidade é essa daqui, ó Eu puxei o elevador aqui pra dentro, mano E diminui... Ai, cara Eu tinha que ter falado isso no início Mas eu diminui o tamanho da casa Porque na verdade a minha casa agora vai ser lá em cima, mano Essa base pica aqui Eu não digo isso pelo formato Pelo amor de Deus Eu digo isso porque ela é boa É uma pica de foda E daí, mano Aqui atrás eu imaginei que... Eu imaginei fazer o lugar pro Johnny ficar de castigo Assim Você vê que ele tá aprontando muito Ele fica aqui pensando Esse vai ser o lugar que o Johnny vai ficar de castigo Por enquanto Ele não me deu trabalho Então vamos embora Vamos subir lá Esse elevador ficou maravilhoso, hein, mano Eu nunca iria usar essa base secreta Se não fosse isso Ó, mudanças Chega aqui, ó Na porta da base secreta Já tem tudo isso aqui, ó Porque isso daqui a gente usa pra caramba Já deixei aqui, ó Boa Em cada fornalha Eu já deixei uns... Uns carvões Tá ligado? Já preparados Só chegar e botar o bagulho Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra botar ali Não tem Dá pra queimar isso? Puta, eu queria queimar alguma coisa Só pelo esporte mesmo Não dá, né? Aí, beleza Aqui também Eu deixo armazenado alguns... Né? Alguns carvões Caso acabe eu venho aqui e ploo Ok Aqui pra trás eu fechei, ó Não tem mais acesso ali em trás Ali atrás, ó Era um espaço um pouco aberto Mas eu achei desnecessário Tá ligado? E daí a gente vem aqui pra esquerda E... Uou! Nosso depósito O depósito que eu queria fazer Finalmente eu tomei coragem Trouxe de tudo de lá de baixo Até aqui em cima E... E fiz o depósito Aqui a gente tem um Lê pra mim Li-cho Tá? Porque tem coisas que eu não quero armazenar Tá ligado? Eu não quero, tipo, ocupar espaço no bal... Está... Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando mesmo assim, mano Caralho, eu fiquei sem reação, velho Nossa, eu poderia, tipo, fazer uma mega reação aqui Pra tornar essa parte bem mais engraçada no vídeo Mas eu realmente fiquei triste Ah, velho, eu não... Peraí, mano, peraí, peraí Depois eu volto Depois eu volto Eu fiquei realmente bem chateado, mano Bem chateado, bem chateado, bem chateado Tem outra, mas não tá encantada Ah... Nossa, eu fiquei muito chateado, mano Nossa, eu fiquei muito chateado, mano Eu tava até pesquisando Porque agora tem um bloco Que você coloca a espada que já tá usada E ela... E ela... Ela arruma, tá ligado? Ela repara E daí você não precisa criar uma nova Você só vai reparando, mano Ah... Enfim Ah, vocês já entenderam, né, mano? Já entenderam como é que funciona o lixo? Eu ia pegar qualquer coisa, mano Eu ia pegar, tipo, um ovo Ia botar aqui E ia jogar fora pra vocês verem Enfim, já entendeu, né? Agora eu vou ficar um pouco chateado Enfim, não Não vou ficar, não Uh! Uh! Já tem outra, a gente vai lá encantar Tô level 30 Ela vai ficar melhor do que já tava, mano Ok E daí eu criei essa poça d'água aqui Caso eu faça isso aqui, ó Sem querer Eu venho aqui Já pensei em tudo, mano Eu penso até na minha burrice Então aqui, separei por ferramentas Armas, né? Em geral Esse livro encantado Eu vou usar isso aqui depois, mano Pra testar Mas então tem, ó Tem, é, picarei Todas as ferramentas, tá ligado? Aqui Olha que eu peguei! Vocês viram isso, né? Armadura de cavalo A gente vai atrás de um cavalo hoje também Acabei de lembrar Um dos nossos objetivos Aqui, né? Ferro Ó, tem dois diamantes ainda que sobraram Tá, não sei o quê E não sei o quê Sabe aquelas pessoas que explicam assim Ah, esse aqui é lá E tá na nina E tudo aqui Pananá E tudo no Ah, foi a comida Lá, lá, lá Beleza Já deu pra entender, né, mano? Já deu pra entender Tesoura Boa Vou pegar uma tesoura aqui Porque eu vou lá tirar a lã Das ovelhas Aí, ok, né, galera? Mostrei o depósito E aqui É o meu quarto Meu quarto Ele é bem estreito Porque eu não sei se vocês repararam No design Lá na parte de fora Essa parte fica bem estreita mesmo E aqui Eu durmo bem aqui, mano Durmo bem aqui na cabecinha do negócio Eu vou decorar ainda meu quarto, tá? Tava vendo uns tutoriais De como deixar a casa Com uma decoração Moderna E daí eu vou fazer isso, mano Em algum episódio A gente vai fazer isso Mas pra isso Eu preciso de tipo De lã Preciso de cor, mano Preciso de cor na minha casa, velho Agora, peraí Deixa eu ler alguns comentários Porque, ó Selecionei três comentários aqui de vocês E, mano Inclusive, muito obrigado A todo mundo Que tá dando muito suporte Nessa série de Minecraft O último episódio O antepenúltimo, na verdade Pegou tipo 20 mil comentários, velho Isso é maravilhoso Porque vocês vão me ajudando mesmo Assim, então, ó Ted, se você colocar um tapete cinza Ou preto, eu acho A liama fica com um óculos Mentira Eu li isso aqui Não acreditei, mano Vou fazer Calma aí Antes disso Vamos ler tudo primeiro Coloca carpete na cerca E dá pra você passar Eu vi Isso eu vi na série do PewDiePie Que ele coloca tipo Só um tapetinho Em cima da cerca Que ele consegue pular E eu não preciso abrir O último comentário Foi Ted.encanta.o.o.ar Caralho Esse Fernando Ele passou dos 60 anos Porque eu já Já expliquei pra vocês Você só consegue Apertar espaço E spawnar um ponto Quando você passa dos 60 Encanta.o.arco Você vai ter flexa Agora sim, mano Vocês vão poder fazer O que vocês querem melhor Agora sim Antes tava todo mundo de roupa Não tem graça Agora vai virar uma puta Agora fodeu Bom, então temos aqui 21 lã Como que eu faço agora O carpete Deixa eu pesquisar Carpete? Que fala? Não Tapete? Boa! Tapete branco Clica o botão direito Pra ver mais Calma aí Eu só consigo fazer o branco Então tá ótimo Não, fazer mais, mano Fazer mais Quero mais tapete Eu gosto de tapete, mano Inclusive mandei o meu Pra lavar aqui Tá uma merda Porque eu fico pisando No chão gelado Eu vou ficar gripado, mano Porque eu sou bem fresco Mesmo com a imunidade Vamos ver Aí bota aqui, né E eu consigo passar Oh! Boa! Boa, 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 boa Boa, boa Agora aqui também E aqui Olha lá Deixa eu testar Boa, tá funcionando Bom, vamos lá encantar então, mano Essa espada Só preciso ir lá pegar Lápis Lazuro lá em cima Bom, lá Lápis Lazuro Ele tá aqui no itens diversos Vou pegar 30 Não tem problema Mano, eu gostava da minha espada Que pegava fogo, tá ligado Mas eu não acho que era melhor Eu não acho que era o melhor encantamento O melhor encantamento é o que dá força Eu acho que é o que dá força Então tomara que a gente pegue Mano, eu tô level 31 Eu quero gastar todos os levels na espada Porque eu sei que realmente É... Tipo É importante ter uma espada forte Tô ligado Vamos lá E... E xablau Ninguém fala xablau faz 3 anos Ruína dos artrópodes 2 Caralho, mano O que é ruína dos artrópodes? Deixa eu pesquisar Olha lá Aumento o dano pra mobs artrópodes Aranha, aranha da caverna, silver Ah, vai se fuder, mano Olha as ideias Ele acha que eu só vou matar aranha Ele acha que eu vou ficar só matando isso Ah, mano Esses caras também faz graça, mano Afiação 1 Afia... Ah, muito ruim, velho Ah, por que eu fui perder aquela, hein? Que é a fiação A fiação Cada nível adiciona 1.25 de dano extra Aff, velho Ah, beleza Ah, beleza Mas aí eu consigo... Como que eu faço pra ter mais? Tá, beleza Vamos lá Tá tudo beleza, não Eu falo que tá beleza Mas não tá beleza, não Arco Meu arco encantado tá lá em cima Me falaram que se eu encantar também a vara de pesca Ela vai dar... A vara de pesca não O arco... Ah, é verdade Eu preciso encantar o arco Porque o arco Ele fica, tipo... É... Ilimitado, né? Não precisa usar flecha Calma aí, deixa eu lá pegar ele Aqui, ó Ah, meu arco ele já tá Durabilidade 1, força 1 Ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ele falou que é... Ilimitado, né? Eu tava com 34 Ilimitado sua bunda Eu tava com 34 Então me dá aqui essa flecha aqui de novo Vai Deixa eu ver se dá pra encantar mais Bota o arco aqui E lá... Não dá... Aô Eu tô puto, mano Já com essa minha série de Minecraft Eu vou acabar essa série, mano Eu vou acabar essa série E aí, mano, não faz nada também, mano Fica me cuspindo aí só Quer ver, ó Eu bato nela e ela fica me cuspindo Vai vendo, ó Olha lá, ó Vai me cuspir já, já, ó Ah, ah, ah Cadê o... Cadê o meu segurança do Villamix? Susto Quem tá me fazendo... Quem tá fazendo isso? Ah, ela tá vendo? Tá vendo, mano? Tá vendo? Que ingrata Uto, eu realmente tô chateado Eu vou cancelar essa série, mano Não quero mais fazer essa série Não, Johnny Tava zoando, Johnny Para Para, Johnny Para, para, para Senta Tava zoando Tava só zoando Caralho Agora ela ficou solta, mano Ficou solta agora Ah, Johnny Para Para aí vocês dois Aí Eu não queria isso, mano Eu vou cancelar essa série, mano Eu vou parar de fazer vídeo disso, mano Legal Legal Um dos objetivos, ó Que tá aqui no meu celular Era fazer uma família de lhama E agora? Onde que eu vou arrumar outra lhama pra cru... Ah, Johnny Olha, sinceramente Sinceramente Vem cá Não, agora você vai ficar de castigo Sinceramente, Johnny Vem aqui Não Gente, se a gente não der educação Pisa na gente E vai dar valor quando morrer, só Esse é o problema dele Vem cá É aqui, ó Aí, ó Aí Vai ficar aí Desse jeito Ah Pelo amor de Deus Não tem condições não Uma pessoa dessa A minha perna saiu, mano Nossa, inclusive tá tudo indo embora Meu Deus Tá Deixa eu fazer Galera, calma aí Que a gente já vai fazer algo importante desse vídeo já, mano Só preciso ir ali Fazer uma calça Aliás, uma bota E depois eu vou ali Dou um fardo de feno pra lhama Pra ela ficar feliz E depois a gente vai fazer o quê? É Dar nome Pro Johnny E de repente Dar o nome pra ovelha Que ela fica mudando de cor Que alguém me falou E depois a gente vai atrás de um cavalo pra domar Meu Deus Tá Deixa eu fazer Galera, calma aí Que a gente já vai fazer algo importante desse vídeo já, mano Só preciso ir ali Fazer uma calça Aliás, uma bota E depois eu vou ali Dou um fardo de feno pra lhama Pra ela ficar feliz E depois a gente vai fazer o quê? É Dar nome Pro Johnny E de repente Dar o nome pra ovelha Que ela fica mudando de cor Que alguém me falou E depois a gente vai atrás de um cavalo pra domar Boa Não vocês vão dar tempo de fazer tudo isso aqui hoje Mas a gente tenta Eu vou dar uma decorada aqui, mano Boa Boa Ah, o que é isso? O que é isso? Existe isso, mano Aí Pronto Que coisa feia, mano Pra que eu fiz isso? Mas beleza Ele disse que se eu fizer um tapete cinza E der pra minha vaca E colocar embaixo da lhama Ela fica de óculos Mentira, certeza, mano Mas eu vou testar Eu tenho uma lã cinza Então eu preciso pegar Uma outra E tingir Como que eu tinjo de cinza? Deixa eu pesquisar, mano E isso daqui Dropa de osso Eu tenho osso Então só falta esse negócio E daí eu tenho Então peraí Ah tá, beleza Osso Tá Isso é farinha de osso Caralho Comer um churrasquinho Passar linguiça na farinha de osso Vai ficar uma delícia, mano E agora eu preciso do bagulho de lula Vamos testar o negócio lá Rapidinho, mano E daí a gente já vai atrás do cavalo Eu quero ir atrás de um cavalo Porque, pô Eu tenho duas armaduras de ferro Pro cavalo, mano E a gente precisa de um cavalo Pra poder explorar longe Cadê o lula? Lula! Olha onde que ele tá Tá suave Lá no Bangu 3 Lá em Curitiba Vem cá, lula Vem cá Só vou dar uma Plau E... E ó Outro plau Você tá correndo, lula Lula, você não pode fugir da justiça Ele vai fugir da justiça Você não pode fugir da justiça Por muito tempo Porque eu... Peguei Peguei Me dá aqui Ual Ual Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Toma Chama, fio Chama Esquece Ó Ó o cheiro Vai pegando Vamos ver Bota isso Como que era? Era isso? Não era isso não Acho que é o contrário Assim Dá-me forças, gente Dá-me forças Vamos lá Corante Tem como? Corante cinza Eu quero branco não Preto não Rosa, magenta, amarelo Azul, vermelho Adoro quando isso acontece, mano Acabei de pesquisar no Minecraft Week, velho Tá, e se eu tentar fazer tipo um corante branco E aí bota o corante branco E o corante preto Aí dá o cor... É... Minecraft Week, filha da p... Minecraft atualiza e vocês não atualizam também, filha da p... Ok Agora sim, mano Nossa Nossa Nossa, velho Tá de explodir igual um Creeper Family Vamos lá Tapete cinza Se essa lhama Se eu colocar esse tapete embaixo dessa lhama E ela não ficar de óculos, mano Eu... Nossa, eu vou explodir de ódio, mano Vou explodir de ódio, mano Vou explodir de ódio Vou explodir de ódio Vou explodir de ódio Vou explodir de ódio Calma aí, deixa eu ler de novo o comentário Antes de eu explodir, mano Calma aí Eu li certo? Deixa eu ver Ted, se você colocar um tapete cinza ou preto, eu acho, a lhama fica com óculos Não dá pra colocar embaixo, meu querido Ô, TT Ô, TT Não dá pra colocar, mano Ah, e agora ele vem me mudar Fala que é preto Ah, é preto E agora? O que eu vou fazer com esse tapete cinza, mano? Olha, é a pior decoração, mano Pior Eu vou fazer Eu disse pra vocês que eu vou fazer uma decoração moderna, tá? Com o índice do Minecraft mesmo, mano Sem mod Eu vi tutorial e achei incrível Eu vou fazer qualquer dia Uma Quero uma só E daí eu venho aqui e jogo a... Cadê a tinta preta? Ah, não vi Aí, beleza Corante preto Põe uma lã Boa Lã preta Agora, dá pra fazer aqui? Dá Tapete preto Vamos lá Ó, vamos ver Vou colocar aqui preto As três pretas E vou colocar cinza também aqui, ó Só pra... Só pra testar Daí Vou vir aqui Olha, eu montei nela Que da hora Que isso, que isso? Que... Uuuuh Uuuuh É sério isso? É sério, mano Que eu consegui montar nela, velho Que incrível Ela tava lá Ela vai cuspir em mim Eu ouvi o... Parece velho, mano Quando acaba de fumar um cigarro Peraí, pronto Você tá livre Você tá livre, mas Agora não tá mais Vem aqui, ó Vamo ver Cadê o óculos, filha da p... Cad... Ah, mano Ó, é sério Eu odeio me frustrar, mano Eu odeio me frustrar Foi lá Subi Desci no elevador De água Peguei corante Matei Lula livre Bolsonaro vai ficar puto Agora fui, mano Fiz a lama marrom, preta Cinza, vermelha Pra nada Vou fazer um baú aqui rapidão Pra armazenar aqui, mano Os meus... Olha, a cenoura já tá pronta Caralho, cenoura é muito foda, mano Cenoura é muito rápido Uuuuh Bom Então é isso Vamo nessa Vamo atrás de um cavalo É I'm gonna take my horse In the hotel road I'm gonna ride To lucky no more Né Bom, eu tenho dois bolos Eu tenho... Nove pães Dá, dá Cadê o meu... Cadê o meu segurança do Villamix, mano? Até esqueci o nome dele, mano Até esqueci o nome dele, mano Aí, ó Cadê o foguinho? Só gostou da minha espada Que saia foguinho Cadê a merda do meu segurança, mano? Eu contratei ele Pra quê? Pra never Pra nothing, na verdade Falei errado a palavra Olha aí, eu quase morrendo Peraí, caralho Peraí, caralho Peraí, caralho Nossa, man... Ai Nossa, mano Come, 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 come muito Hum Nossa, mano Eu tô muito idiota, velho Tô muito idiota, velho Nossa, eu vou fazer outro escudo Antes de ir embora Que esse escudo vai acabar, mano Meu Deus do céu Ah Nem lembro mais como é que faz, mano É Escudo, escudo, escudo É Assim, peso de ferro Dá pra encantar o escudo, será? Boa ideia Boa ideia Filho Já aprendeu a lição? Tá, pode sair do castigo Pronto Papai te liberou Vem, filho Nossa, agora ele ficou bem chateado comigo, né? Ficou bem chateado Mas você tem que aprender, ué Respeitar as pessoas, filho Quem disse pra você matar uma... Uma liama Acabou com a história que eu tava planejando na minha cabeça Eu queria fazer uma... Fazer... O que que ele tá fazendo com essa roupa, mano? O que que é isso? Por que que ele tá com essa roupa, mano? Nossa ideia do cara Aí, Johnny Porra, é isso que você tem que matar Você tem que matar os caras que fazem mal pro papai Vamos lá Cadê o escudo? Aqui E aqui Ovelha e arco-íris Vamos ver como é que eu deixo Ahn... Boa, pessoal O que que ele fala? É o blue crab Tá Tá, 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 tá Olha lá Tá vendo? Jeb underline, mano Eu preciso colocar esse nome Mas pra isso eu preciso de uma etiqueta, não é? Vamos ver Etiqueta Minecraft Ahn... Não é possível fazer etiqueta Ela só pode ser obtida através de baús d'angels Através da pesca e troca com villagers Ah, deixa pra lá, véi Não consigo fazer nada que eu quero Vamos embora Achar o nosso cavalo Agora ninguém vai me impedir, mano Eu vou atrás desse cavalo, mano E vai ser só eu encontrar o cavalo E a gente já vai finalizar esse episódio aqui Porque eu não quero ocupar muito o tempo de vocês, sabe? Eu sinto que vocês tem muita coisa pra fazer E eu não quero... Não quero atrapalhar Por isso que eu já já vou finalizar Então... Tan, tan, tarará Tan, 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 tan Ahn... Deixa eu dar uma explorada ali em cima dessas montanhas Podia ter helicóptero, né, mano? No Minecraft ou Uber E ela sentou e gostou Kikou e gostou Revolou, gostou E me chamou de amor E ela sentou e gostou Pecou e gostou Ride like and no more I'm gonna take my horse over on the road I'm gonna ride like and no more E ela me chamou e falou Essa é a música que chama o... O cavalo O Old Town Road, tá ligado? Uou! 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 Vocês preferem o cavalo branco de Napoleão Tem todas as cores do mundo Tem o cavalo branco de Napoleão Tem o cavalo marrom Do... Daquele nordestino lá O... O Zé Pequeno Não, o Zé Pequeno é do Rio de Janeiro Cangaceiro E tem o... Caralho! Eu vou de que, mano? Puta merda! Agora me senti numa concessionária agora Bom, eu vou pegar o meu camaro branco Preto Ou marrom Caralho! Não sei, mano Vai se foda Velho! Olha que lindo esse, mano Olha que lindo esse Olha o marrom Preto Tá Bom Eu vou pausar o jogo aqui, mano Vocês escolhem Nossa! Vem cá! Você gosta de cenoura? Que susto, cavalo! Que susto! Tá, beleza Pausei aqui E vocês comentem aí embaixo Branco, marrom ou preto? Escolhe, mano Escolhe a cor do meu carro Qual carro que vocês querem que eu peça? E bem que o branco gostou mais de mim, hein? Enfim, pausei aqui Vou sair fora E volto exatamente onde eu tô Mega beijo pra vocês, meus amor Comenta aqui embaixo Comenta tudo o que vocês quiserem Me mandem objetivos pra fazer Pra gente sempre ter algo importante pra fazer na série E vocês não ficarem meio que entediados E eu também, tá ligado? Um beijo, até o próximo vídeo E tchau!